Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. Está começando Tudo no Mundo com Heraldo Palmeira e a participação especial de Minervino Vanderlei. Que zumba diplomática pode ter dado origem à expressão riscar do mapa? Projeto de 2,9 bilhões de dólares junta NASA e SpaceX para levar novamente o homem à Lua em 2024. Paraibana de 17 anos é aprovada para seis universidades americanas. Nômades digitais começam a redesenhar a demografia mundial. E saiu a lista dos 20 países mais felizes do planeta. Olá Minervino, mais um Tudo no Mundo. Agradecendo desde já as manifestações que a gente recebeu pelo primeiro programa. As pessoas satisfeitas, dando sugestões, falando, agradecendo pela ideia desse tipo de programa. E aí? Olá Heraldo, exatamente. Como você disse, rapaz, muitas manifestações de incentivo a esse nosso projeto que nos deixou muito satisfeitos. A você amigo, seja bem-vindo a mais uma edição do Tudo no Mundo. Mais uma vez estamos juntos e vocês, claro, sempre muito bem-vindos. Estaremos sempre aos sábados com conteúdo novo a partir do meio-dia nas redes sociais, nas plataformas de podcast. Por favor, esteja conosco sempre e divulgue para seus amigos também. Estamos juntos. Isso é uma grande conversa de amigos. É o que a gente quer que seja mesmo. Minervino, e essa aqui, uma diplomática que pode ter dado a origem à expressão riscar do mapa, que começou lá na confusão na Bolívia com a Grã-Bretanha no tempo da Rainha Vitória. O embaixador inglês foi apresentar as credenciais ao ditador boliviano, encontrou o cara bêbado com um jumento do lado dele. E aí o ditador ofereceu a títia, que é aquela cachaça feita de milho mastigado, cuspido e salivado para poder fermentar. O embaixador, certamente acostumado com aquela finesse da louça, da porcelana e o chá das cinco, não quis tomar aquele negócio, disse que preferia chocolate. E aí o camarada fez o embaixador tomar um tonel de chocolate, deixou o cara nu, botou ele em cima do burro, virado para o rabo do burro e deu uma volta na praça principal do La Paz Lotada. E depois a Rainha Vitória ficou possessa. E aí, como é que foi essa confusão? Meu amigo, primeiro dizer que o Mariano Melgarreiro era um bêbado, é um eufemismo. Qual corta a primeira categoria? Um cara desqualificado, entendeu? Analfabeto. Analfabeto, gostava de orgias, era um cara que não tinha nada para ser presidente. É tanto que ele juntou gente e ele, depois do antigo governo, e assumiu a ditadura do país boliviano, né? Que tem uma certa tradição nisso, digamos, de passagem, né? Exatamente. Mas isso daqui ocorreu, né, Heraldo, na época da época vitoriana, século XIX, volta de 1860, por aí. E esse ditador boliviano não sabia com quem estava se metendo, né? Porque, até então, a Rainha Vitória, uma das mulheres mais poderosas do mundo, para você ter uma ideia, a Grã-Bretanha, naquela época, durante um século aí, era dona de um quarto de toda a superfície da Terra. Onde o sol nunca se punha, né, o Império Vitória. Exatamente. E ela tinha negócio em todo lugar do mundo, a Grã-Bretanha. Por isso que ela debatia aqui na Bolívia, né? Não era de se estranhar, né? Pois é, é isso aí que os livros contam, Heraldo, que esse, o John Augustus Lloyd, que foi o embaixador, chegou aqui, aquela fleuma britânica, e encontrou aquele, né? Aquela calvalgadura. Rapaz, eu não sei se ele estava na frente do burro ou o burro que estava atrás. Não sei quem estava na frente um do outro, né? Mas tinha um burro do lado também, né? O colega. Tinha dois, né? Pois é, então, ele primeiro, Heraldo, ele pediu que ele mostrasse as credenciais ao burro. Sim, também teve isso. É, então, o camarada já ficou assim, né? E quando ofereceram essa títia, ele entrou fora, né? O cara fino daquele. Mas, não satisfeito com isso, o bêbado Melo Guerreiro colocou, né, no cavalo. E foi aquela humilhação, né, pública. Porque ali, ele não estava humilhando apenas ao embaixador, mas sim à Grã-Bretanha, né? Sim, sim, que era uma coisa fantástica. O homem estava apresentando as credenciais como embaixador britânico, né? Era o representante da Rainha Vitória, né? O que é que a cachaça não faz? Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Porque onde esse camarada chegasse com essa credencial, ele era recebido tapete vermelho. Mas na Bolívia, o cara bêbado, né? Não deu valor a isso, né? Pelo contrário. Então, de volta a Londres, o embaixador foi procurar a rainha, né? Porque foi expulso da Bolívia, né? O sujeito não aceitou fazer o que o maluco queria e ele expulsou o inglês da Bolívia. Foi, não, ele foi embora dali, né? Rápido. Ele, principalmente pela vergonha que passou, né? Nem se fala. Então, ele chegou e contou tudo, a Rainha Vitória, o que tinha acontecido e tal. E ela, né? Que era mão de ferro. E disse, olha, eu vou arriscar a Bolívia do mapa. Primeiro eu vou bombardear. Vou bombardear. Mas aí os assessores disseram a ela que não tinha como. Era muito complicado mandar um navio para bombardear e tal. Circular o Atlântico até o Pacífico. Lá, paz, ficava longe do litoral. Mas ela não se conformou e disse, então, traga o mapa aí, o mapa mundo. Trouxeram, botaram na parede, ela pediu um pincel, uma caneta, seja o que for. E onde estava lá, a Bolívia, ela botou um X em cima. Como que diz, você não existe mais. Riscou do mapa. Riscou do mapa, definitivamente, a Bolívia, né? Se fosse hoje, ela dava o quê? Cancelava a Bolívia, irmão Digo. Nas redes sociais. Para todos sempre. E esse Melo Guerreiro, o final dele não podia ser diferente. Ele foi posto para fora da Bolívia. Tomaram o poder dele lá. Aliás, tomaram o poder dele lá. E ele foi, se refugiou sem lima no Peru. Acho que para tomar aquela bebida que tem por lá, peruana. Sim, sim, sim. Foi beber lá e lá ele foi assassinado. Acho que para um cunhado, um parente dele, uma coisa qualquer aí. E ele foi arriscado do mapa mesmo. Lá, lá, pouco tempo depois. Pouco tempo, no ano seguinte, em 1871. Que sorte é que a Bolívia hoje, quer dizer, depois de alguns anos a Grã-Bretanha reativou as relações diplomáticas. Que sorte que a Bolívia hoje está lá no cantinho dela, sem problema, né? Parece que apagaram o X, né? Passaram a borracha. Passaram a borracha, exatamente. Meu amigo, projeto de 2,9 bilhões de dólares junta NASA e SpaceX para levar o homem à Lua novamente em 2024. E aí? A última vez que o homem pisou na Lua foi em 1972. E esse projeto agora, esse atual projeto, ele é mais ousado do que a missão Apolo. A missão Apolo tão somente queria ir à Lua. Mas esse agora não. Ele quer que o homem passe uma temporada lá na Lua, morando na Lua. Mas para ver como se habitua a viver lá, pensando talvez no futuro morar em Marte. É, porque a verdade é que a SpaceX está totalmente envolvida com esse projeto, né? De levar o homem e criar uma espécie de colônia humana em Marte. Eu até brinco, né? Depois que destruíram a Terra, vamos a outro lugar para destruir. Parece que eles levaram a sério a história de que o céu é o limite. É, pois é. Eles estão indo lá em busca do céu. Bom, ainda bem que são coisas feitas por bilionários, né? Que estão voltados para o bem-estar do homem. Não deixa de ser, né, Geraldo? Como você diz, o homem destrói a Terra e vai em busca, nem conserta a Terra direito, está em busca de outros lugares, né? Pois é. De outras fronteiras, né? De outras fronteiras, né? De outros planetas, coisas impensáveis há algum tempo. Vamos confiar. Vamos confiar, né? E o voo de helicóptero de Marte? Pois é, é um gigantesco. É uma coisa inacreditável, né? Voo curtinho ainda, mas... Foi. O voo durou três segundos, né? Uma coisa pequenininha. Ele subiu alguns centímetros e tal, mas mostrou que pode voar. Lá, praticamente, não tem oxigênio, não é rar efeito demais. Então, para as hélices girarem, eles já fizeram, acho que, duas ou três experiências lá disso. Suspenderam um pouco para voltar agora de novo, para ver se dá um voo maior lá. E, importante também, frisar, que o robô, o Perseverance, conseguiu fazer oxigênio, rapaz, lá. Que é uma coisa extraordinária também, né? Extraordinária, porque se dá um trabalho... Eu fui inventado de ler sobre isso daí, rapaz, quase que eu vou sufocar de ser oxigênio. De tanta coisa que tem que ser feita, sabe? Agora, o que a gente pode dizer é que a conquista do espaço está de novo na ordem do dia, né? E já temos um neologismo, né? Para nossos dicionários, que é a martissagem. Como tinha a lunissagem na Lua, a martissagem em Marte. Quer dizer, um palavrão danado. E essa paraibana de 17 anos, rapaz, que foi aprovada em seis universidades americanas e agora está querendo se decidir entre Princeton e o MIT. Pense, não é paraibana. E é interessante que agora, quando a gente ouvir uma mulher chegar e dizer adoro as estrelas, não pense que é romantismo, não, viu? Porque ela costumava dizer isso. E ela gosta muito de estrela. É tanto que vai ser o astrofísica. Ela, desde pequena, segundo o relato dos pais, ela gostava muito. O mapa mundo, quando ela era pequenininha. E sempre foi encantada por isso. E, de tanto estudar, ela conseguiu uma vaga na universidade privada, na Flórida. Estudou lá. E, de lá, ela se candidatou a algumas universidades americanas. Porque tem todo um processo, sabe, Heraldo? De provas, até o seguinte, a prova não é só... A prova é um, dois. Porque você tem que escrever e dizer por que você quer estudar na Princeton ou na MIT. Aí, eles analisam tudo. E ela fez em seis. Aprovadas em seis. Destacando-se essas duas, é claro, não é? Princeton, que foi onde Einstein deu aulas. Sim. Né? E... E o MIT, que é uma das... O MIT, que é, no Massachusetts, é impressionante. De tecnologia não tem igual no mundo, né? Quer dizer, qualquer uma das duas. E ela está, assim, pensando em qual das duas vai. E ela disse que, quando for para lá, vai ser PhD. E vai estudar mais e mais e mais e vai ser pesquisadora. Quer dizer, não, 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 não... Ninguém sabe onde é que ela vai parar. Essa que é a grande verdade. A frasezinha dela que eu achei aqui, abre aspas, Tenho muito mais coisas para viver. Pretendo continuar minha carreira fazendo PhD em Astrofísica. Quero ser professora, pesquisadora. É só o início, né? Você imagine, né? Onde é que essa mulher vai parar? Ananda, 17 anos, paraibana. Paraibana. Levando o Paraíba, Nordeste, Brasil, para o mundo de uma forma tão especial, né? Brilhante, né? Tão brilha, claro, claro, claro. E tem um detalhe. Feito por ela mesma. Sabe, não teve apoio institucional, não teve apoio de governo. Ela estudou. Ela se candidatou a provas e tal, passou e foi aprovada e carou o mundo, né? Pois é, mora em Orlando há alguns anos e foi fazer a vida, a família foi fazer a vida nos Estados Unidos e ela agora está dando essa retribuição, né? E os nômades digitais que começam a redesenhar a demografia do mundo? Ou seja, essa mudança com a pandemia, as pessoas passaram a poder trabalhar em casa e agora querem ir para lugares legais, basta que tenha tecnologia, né? E podem, como é que se diz, trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas aí querem apostar numa vida melhor. Uma vida de curtir o local onde está. Então, escolhem um lugar legal, vão morar. E isso já está acontecendo com força em muitos pontos do mundo, inclusive na Espanha. Parece que a Espanha foi a precursora disso, porque eles andavam preocupados com o esvaziamento populacional em algumas áreas. Então, eles pegaram aquelas aldeias... Com oitocentas pessoas, novecentas pessoas, né? É, exatamente. E que tivessem o local onde eles pudessem se instalar lá, ou instalar computadores e tudo, e começaram a oferecer isso. Olha, venha para cá, nós temos isso aqui, nós temos onde você ficar. Então, essa ideia que eles têm é que você possa trabalhar em casa, mas não necessariamente na cidade onde você está. Você pode ir para uma aldeia daquelas agradáveis, que tem muito na Espanha, no norte da Espanha, e lá pegar uma daquelas aldeias e ficar lá trabalhando, não só os espanhóis, mas é aberto ao mundo todo, porque a internet é uma coisa mundial, né, Haroldo? Pois é, e a coisa mais interessante, Minervina, é que eles dizem o seguinte, você vem de qualquer centro, vai para uma aldeia rural daquela, trabalha lá seis, sete, oito horas por dia, depois você tem condição de conhecer a região, de conhecer outras pessoas, de fazer novas amizades, de conhecer outro estilo de vida. E uma coisa importantíssima, né, que o governo exige, é que a cidade que quisesse candidatar a ser uma dessas sedes desse tipo de nova realidade profissional e de demografia, inclusive, ela precisa se equipar. Então, tecnologia tem que ser de ponta e tem que ser de altíssimo nível mesmo, não tem para onde correr, e isso o poder público investe. Mas aí começa a atrair o quê? Começa a atrair pessoas que querem instalar um restaurante, pessoas que querem fazer outros tipos de negócios, e aquilo começa a movimentar a economia local. É uma coisa muito interessante por isso, porque é a tal história, recentemente em São Paulo eu conheci um amigo da Colômbia, que morava na Colômbia, e veio trabalhar um tempo no Brasil. Depois ele voltou para a Colômbia, e aí a empresa trouxe ele para cá agora de novo, ele está no Brasil, e o que a chefia dele disse? Escolha qualquer lugar que você quiser morar no Brasil, desde que tenha tecnologia, fique à vontade para trabalhar. Então ele está fazendo o quê? Passa dois meses na cidade, estava em São Paulo na época, agora já está no Rio de Janeiro, já está pensando em ir para a Amazônia. Então, ou seja, essa parece ser uma tendência mundial cada vez mais. E uma coisa interessante, a questão do turismo corporativo, ele está comprometido, aquela coisa da empresa mandar o funcionário ir trabalhar, viajar a trabalho, isso caiu para cerca de 40% do movimento original. E eu tenho amigas, uma grande amiga que é dona de uma agência de turismo, a gente conversando no outro dia, ela dizendo isso, que o que ela prevê agora, a gente conversando, qual é o futuro do seu negócio? Eu perguntei a ela. Ela disse, o que eu prevejo é o seguinte, é trabalhar o turismo, quando voltar, quando for possível retomar, o turismo de lazer é que vai sustentar a indústria, porque vai haver, e aí nesse caso, essa mudança demográfica, as pessoas indo morar para trabalhar, muda, porque ela não deixa de ser um turismo, é corporativo, mas é um turismo de lazer, mudou completamente o enfoque. Eu passei, eu pessoalmente, por uma situação dessa, eu passei dois meses em Lisboa, e trabalhando lá normalmente, aqui no Brasil, morando lá, fazendo tudo, quanto à internet, bem, internet funcionando perfeitamente bem, não havia problema nenhum, não houve prejuízo de continuidade em nenhum projeto que eu estava dando em andamento. Com relação ao turismo corporativo, Geraldo, eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Eu acho que as pessoas, por conta dessa pandemia, elas estão muito cansadas de, pode ser com pós-pandemia apenas. Eu sei que hoje em dia, as grandes empresas, elas vão continuar a fazer reuniões virtuais, mas o povo quer viajar, o povo quer sair de casa, o povo quer rever os amigos. Eu tenho a impressão que logo depois dessa pandemia, quando o passaporte verde surgir, eu acho que esse turismo corporativo, como de uma forma geral, ele também está no meio disso aí, ele vai voltar. Agora, ele não vai se segurar por muito tempo. Mas eu acho que... Eu acho que bate com aquilo que a minha amiga da agência de turismo falou. É um turismo corporativo vírgula, mas muito reforçado pelo turismo de lazer. Elas acreditam que a indústria do turismo de lazer, viajar com família, isso sim. Mas o turismo corporativo, aquele negócio da empresa pagar para 10, 12 funcionários irem para um evento, isso eu acho que está... É esse aí que eu estou falando. Hoje em dia, deverá ser, depois da pandemia, o cara, olha, vamos para um congresso em Madrid, ele vai com a família dele, então vai passar o quê? 15 dias em Madrid, e o congresso tem 4 dias, o resto é de turismo, entendeu? Porque ele pode continuar trabalhando de onde ele estiver. De onde estiver, exatamente. Mas aquele turismo corporativo, que eles chamam de turismo corporativo, das empresas mandarem funcionários sozinhos para eventos, vai ser muito restrito, eu acho que vai ser muito restrito. Ainda mais com o que você falou do passaporte verde, que você precisa provar que está vacinado para poder circular pelo mundo. O que não é injusto, porque repare, um país que investiu fortunas para vacinar a população, de repente tem tudo aquilo jogado por água abaixo, por uma cepa nova de um vírus, que um país, um sujeito de algum lugar do mundo, que não se vacinou, ou que tem uma cepa nova, que o governo talvez não esteja dando a mesma atenção que ele, bota tudo a perder com a entrada de uma pessoa, que possa trazer esse tipo de contaminação de novo. É verdade. E tem outra coisa, Geraldo, a coisa que nós chamamos de presencial, começava a reunião, cadê fulano, cadê beltrano, e faltava um, faltava um, isso efetivamente se acaba. Por exemplo, nas cidades, a gente pode fazer uma consulta médica, por telefone, por via telemedicina, você pode fazer uma consulta, olha, eu estou com a dor aqui, estou sentindo isso, e o médico lhe tratar, e lhe passar até receitas, que são aceitas nas farmácias, via internet, você não precisa jogar até o médico. Esse avanço tecnológico, eu acho sensacional. Embora algumas pessoas reclamem da distância, da frieza da máquina, mas não deixa de ser um avanço. Você não vai mais passar seis, sete horas em uma fila, num consultório médico, você vai se tratar ali, vai ser bem mais rápido. É óbvio que em situações mais urgentes, você vai ter que ir ao médico, ele vai examinar melhor. E tem certos tipos de exame que tem que ser presencial, e isso não muda. Mas eu vou aproveitar aqui o que me disse uma vez, um amigo querido, um inspirador meu, uma pessoa que eu respeito muito, o doutor Francisco Balestrin, ele disse o seguinte, que a telemedicina é muito mais antiga do que a gente pensa. Quando nossa mãe ligava para o médico para saber, olha, meu filho está com problema, isso já era telemedicina. A telemedicina agora só avançou porque tem imagem também. Exatamente. E tem o acesso hoje que é muito maior. E a lista dos 20 países mais felizes do planeta? Bom, eu acho que o país mais feliz do planeta é o de Alice. Das maravilhas? Das maravilhas, né? Esse daí é imbatível, acho que deve ser os 20, não, os 19. O primeiro é o dela, né? Mas quem ganhou foi a Finlândia, mais uma vez, os países nórdicos, mais uma vez, a Finlândia, mais uma vez, os países nórdicos, no topo do que se chama felicidade. Mas o que é felicidade, hein? Primeiro, Heraldo, é sobre os nórdicos, né? É interessante. Entre os 10 países mais felizes, digamos assim, 8 são nórdicos. Né? São lá. Eu estive lendo, porque disse, tive sobrinho que morou lá na Finlândia, né? Ele disse que lá o povo, muito alegre, eles se satisfazem com poucas coisas, ficar em casa, numa lareira, tomando chá com a família, enfim, essas coisas que nós não valorizamos tanto, lá para eles é muito, muito, muita felicidade. Aí, qual foi o seu questionamento? O que é felicidade, na verdade, né? Porque é um conceito muito dúbio, quer dizer, a felicidade pode ser uma coisa que, para mim, não tem significado nenhum, para você tem todo, para você não tem significado nenhum, para mim tem todo, e, às vezes, é uma coisa muito simples, né? Uma vida simples pode ser muito feliz. Olha, tinha eu, 14 anos de idade. Fala, Paulo Iza Viola. Quando, um adolescente, trocando cartas, assim, né? Com uma menina, e ela me mandou uma carta e dizia, assim, que felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Certo. Que depois ia ser uma música de Odaí José. E é uma verdade, a felicidade é momentânea, né? E tal. E Cortella também diz, que felicidade é um desejo permanente, mas é uma ocorrência eventual. Ele acontece aqui e agora. E a felicidade é um sentimento muito, mas muito pessoal. Porque o que é para você, não é para mim. Às vezes, você dizer, rapaz, eu arranjei um emprego, vou ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil euros por mês, né? É uma felicidade. Para mim, não é. Talvez seja ir morar no outro canto, seja mais feliz para mim. Certo. Encontrar um novo amor é uma felicidade enorme. Ser recuperado em uma doença é uma felicidade. Fazer o tudo no mundo. Fazer o tudo no mundo. Fazer o tudo no mundo. Pense numa felicidade. Não é? Certo. Então, ela é muito pessoal. Não tem como a gente dizer o que é ser feliz. E outra coisa, a gente vê, às vezes, histórias do mundo, de vários lugares do mundo, às vezes no meio de uma pobreza intensa, e você vê uma história de vida, um momento de felicidade, ou pessoas que conseguem ser felizes, né? Exatamente. Porque, Heraldo, é tão interessante isso. A gente, independente do tudo no mundo que nos deixa ser felizes, o nosso cotidiano, nós somos felizes, sabe por quê? Porque, pense, não há picada de um maribondo. Tudo que você quer é voltar a estar do jeito que era. Exatamente. Aí você diz, rapaz, quando passa a dor, como eu era feliz. Exatamente. Perca a sua carteira e ache. Você sente felicidade. E o desgraçado do celular, se você perdeu, se esse negócio quebrar, parece que o mundo se acaba. Rapaz, eu não sei não. Tem gente que prefere perder outras coisas, perder o telefone. E como a felicidade pode estar em qualquer lugar do mundo? Vamos embora dar um giro pelo mundo? Gira mundo. Marcão Rodrigues, um carioca da gema que virou um homem do rádio. Manchete FM, Globo FM, 98 FM, RPC FM, Super Rádio Tupi. Claro, todas essas grandes emissoras do Rio de Janeiro. Em 1984, Marcão apresentou o primeiro programa de videoclipes numa televisão em rede nacional no Brasil. O FM TV, na recém-inaugurada TV Manchete. Sucesso absoluto. Foi para publicidade nos anos 90. E em 1992, tornou-se um dos pioneiros das gravações remotas por internet. Em 1994, tornou-se a voz oficial do Carrefour Brasil. Meu querido Marcão, que prazer lhe reencontrar, que prazer tê-lo aqui no Tudo no Mundo conosco. Seja muito bem-vindo. Geraldo Palmeira, que prazer estar com você aqui, meu amigo de longa data. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a você e ao Minervino Vanderlei por estar aqui com vocês no Tudo no Mundo. Marcão, eu vou sair um pouco da música e vou para o homem Marcão. Homem que conhece música, dono de uma voz belíssima, um timbre invejável. Mas tudo tem um começo, Marcão. E quando foi esse começo pra você? Quando foi que você começou? Quando foi que você sentiu que ia ser locutor? Como foi que você sentiu na pele, no seu âmbulo, que seu negócio era esse? Quando foi que tudo começou? Minervino, é um grande prazer também estar em contato com você. Você que é um grande amigo do Heraldo, então, por consequência, é um grande amigo meu. A minha amizade com o Heraldo ultrapassa as décadas. A gente nem vai falar sobre isso pra gente não se entregar muito. Minervino, eu, felizmente, eu fui aluno de escola pública. Então, lá pelos meus 12, 13 anos, eu estudava numa escola municipal que ela tinha todos os instrumentos. Tanto de música pop, quanto de banda marcial. E a gente tinha aulas de música. E isso bateu muito forte em mim desde o primeiro contato. O professor da nossa escola, ele era um dos professores do Conservatório Brasileiro de Música. Então, isso acabou trazendo uma base pra gente. E eu sempre digo o seguinte, o rádio, ele surgiu na minha vida graças à música. Porque eu queria estar sempre em contato com a música. E eu via nas rádios FM essa oportunidade. E acabou acontecendo completamente por acaso. Mas, o meu contato com a música, ele foi desde sempre. Eu conheci o Heraldo também, por causa da música. Ele tava gravando um álbum. E eu tive a honra de participar desse álbum. Fiz duas gravações, se eu não me engano, né, Heraldo? E foi muito bom. Eu acabei conhecendo vários amigos por conta da música. E eu posso dizer claramente que a música é a minha vida. Marcão, aqui nós somos três apaixonados pelo rádio. Minervino, você, eu. E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei no Rio pra morar nos anos 80, no início dos anos 80, que um dos meus programas favoritos era encontrar o nosso lendário Maurício Figueiredo, grande voz do Sistema Jornal do Brasil, que trabalhava na JBFM. Então, olha lá só, eu morava em Copacabana, pegava meu ônibus, ia pra casa de Maurício em Botafogo, e de lá saímos de carro pra passar o horário de Maurício inteiro na rádio JB. Ele apresentando o programa à noite, e a gente ouvindo música, e nos intervalos, quando as músicas estavam tocando, a gente ficava conversando. Depois, essa história se repetiu, depois que eu lhe conheci, Maurício já aposentado, e eu passei a frequentar os estudos da 98FM, da Globo FM, que era ali na Rua do Russo, no mesmo prédio, onde você trabalhava numa, depois na outra emissora. E a gente fazia a mesma coisa. Eu saía de casa, já morava ali mais perto, e a gente se encontrava na rádio, e ficávamos lá no seu horário, à noite, conversando. E a coisa mais interessante do mundo, né? Hoje, você nos dá o prazer de estar ali, na abertura do Tudo no Mundo, com sua voz maravilhosa, chamando pra começar o programa, e aquela música que toca, aquele funk maravilhoso, que é uma música de um disco que você me deu de presente, lá nos estudos da Globo, que é o Brooklyn Funk Essentials. E, quer dizer, olha como era a vida da gente, olha como a gente se relacionava com a música, com a cultura, quando a gente até pensava que ia mudar o mundo. E a sua participação no meu álbum musical, Novas Visões Urbanas, é uma das coisas muito honrosas, porque eu, naquela ânsia de criação, misturei música com rádio, e você, me lembro bem, que uma das coisas que você falava no disco era informou o seu fabricante de sonhos, sempre com um sorriso estampado na prateleira mais próxima. Nos primeiros tempos da música, o sistema de gravação era rudimentar, praticamente. Existiam os estúdios, as grandes orquestras, e o cantor se posicionava na frente daquele cone, com a orquestra atrás dele, e ali era captado o som, que era transformado em impulso, e depois virava música pra gente ouvir. Depois a gente teve o guitarrista Les Paul fazendo os primeiros movimentos, as primeiras experiências de gravações sobrepostas, ou seja, camadas de instrumentos que iam sendo colocados uns sobre os outros. E isso foi tremendamente aperfeiçoado pelo surgimento dos Beatles com o produtor Jorge Martin Genial, que começou a fazer as gravações como nós conhecemos hoje em multicanais. E em 1977 houve a grande revolução que foi a chegada da música eletrônica. Já tinha havido experiências anteriores no cinema com Laranja Mecânica, Guerra nas Estrelas, de Jorge Lucas, Laranja Mecânica de Stanley Kubrick, e finalmente vem I Feel Love. O que é que acontece naquele momento? Os DJs de Manhattan passaram a usar dois tocadiscos para que uma música que estava terminando fosse mixada com a música que ia entrar e as pistas de dança nunca ficassem vazias. E a partir dessa lógica, Jorge Moroder, Peter Bellotti se juntaram no estúdio com a um giringonça nova, novíssima, que era o Moog Modular P3, que era um sintetizador e que fez todos os sonhos. E Marcão, como é que foi isso? O que é que você viu dessa maneira? Como é que você enxergou essa grande linha divisória, esse grande divisor de águas que foi a música I Feel Love, cantada pela Dana Sama e que virou sucesso mundial? Olha, Heraldo, eu vou voltar um pouquinho no tempo aí para a gente falar sobre o cerne disso tudo, que começou na Europa, na França, especificamente, mais ou menos, em 1948, por ali, onde foi criado o Clube Dessert, que foi um clube de várias pessoas ligadas a esse movimento de música mecânica, já um pouco eletrônica, e eles começaram a fazer vários experimentos na França, e foi um grande sucesso, quando eles começaram a deixar um pouco a coisa das orquestras e partir para um som um pouco mais frio, talvez, mas que acabou se tornando uma tendência. Isso foi se ampliando pela Europa até chegar na Alemanha, mais ou menos, em 1951, com Electronic Music, que também teve várias experiências bem-sucedidas, a gente tem vários fenômenos aí, alemã, como o próprio Kraftwerk, que é o principal expoente da música eletrônica na Europa, se tornou um, dois, mas voltando ao que você falou sobre a música I Feel Love, essa música é especificamente do álbum I Remember Yesterday, que o George Moroder e o Pete Belotti estavam produzindo e gravando no estúdio Musicland do George Moroder, que ficava em Munique, na própria Alemanha. Então, o Pete Belotti, ele foi sempre ligado à literatura, ele sempre leu muito e era um grande letrista, um cara mais ligado à poesia, etc. Ele, então, foi procurar a Dana Summer, veja só, o alinhamento de coisas que permitiu que essa canção explodisse como, de fato, ela explodiu. O Belotti procurou a Dana Summer em Los Angeles, onde ela morava. A Dana Summer, ela tinha uma personalidade muito mística, muito ligada à astrologia. Ela não fazia nada sem consultar o seu astrólogo. Então, ela chegou até a faltar algumas gravações, algumas sessões de gravação, por conta do conselho do seu astrólogo para que ela não fosse em determinados dias, etc. Enfim, na época, a Dana Summer estava conversando com alguns músicos para formar a sua própria banda. Dentre esses músicos estava o Bruce Sudenow, que era guitarrista e cantor de um projeto chamado Brooklyn Dreams. a Dana Summer na época acabou se apaixonando pelo Bruce, com quem, inclusive, ela ficou até o final da sua vida. E o Pete Bellot, ao procurar a Dana Summer no seu apartamento, ele, inclusive, a encontrou conversando com o astrólogo e ela demorou mais de uma hora para finalmente atendê-lo. I Feel Love foi a única canção, a primeira canção em que a Dana Summer participou como letrista. Veja só a conjunção de coisas. E ela, na época, já estava apaixonada pelo Bruce Sudenow. Ok. Ela foi, então, para Munique e colocou a voz em I Feel Love nesse clima de realmente estar amando alguém ou, pelo menos, apaixonada por alguém. Agora, voltando aí salientando o aspecto técnico de I Feel Love, veja só o alinhamento de coisas. O George Marauder, ele ficou também conhecido por saber arregimentar e ter pessoas muito importantes em volta dele dentro do processo de produção, das produções que ele fazia, né? Então, ele se cercou de vários talentos. Entre esses talentos, havia um gênio da eletrônica chamado Rob Waddell, chamado Rob Waddell, um alemão que era um gênio na eletrônica e ele controlava absolutamente bem o sintetizador Mug, do Bob Mug. E, Marcão, o Moroder sempre falou da importância da participação do Rob Waddell, engenheiro que foi operar o Mug, né? Porque, na verdade, Moroder não tinha o sintetizador, ele teve que alugar. E aquela geringonça naquele tempo tinha que levar um engenheiro junto que pudesse operá-la, né? E o melhor de tudo é que ele fez, ele criou as sequências de gravação que nem o Robert Mug inventou a máquina sabia que ela era possível, que era possível que ela fizesse aquilo. Então, ou seja, foi uma descoberta extraordinária e ele, o Waddell, é também um dos autores da música, se a gente for levar ao pé da letra, não um compositor, mas ele ajudou a construir aquele modelo de música que revolucionou o mundo a partir dali. Exatamente, foi muito interessante a interação que o Robbie Waddell teve com o próprio Jürgen Koppers, que era o engenheiro que estava fazendo esse álbum ali junto com o Moroder e o Belote. Pois bem, eles conseguiram chegar a essa fórmula de sintetizador e de música eletrônica e nessa faixa If You Love, na mixagem, veja bem, o material todo foi gravado em menos de três horas, em cerca de três horas e depois restou colocar a voz da Dana Summer e a mixagem da track. Chegaram a uma fórmula da mixagem em que foi causado um efeito no estéreo que foi inovador porque nas pistas de dança onde a música acabou estourando havia um efeito psicodélico, um efeito de viagem no tempo com If You Love que foi onde causou uma grande surpresa da época até para a própria crítica que finalmente elogiou um trabalho de música eletrônica que não era muito comum na época. Esse foi um dos grandes méritos do Jorge Moroda e do Pete Bellot na produção desse disco do I Remember Yesterday e essa faixa If You Love não tinha nenhuma pretensão de se tornar um sucesso. Os sintetizadores Moog ganharam o mundo a partir da paixão que despertaram no tecladista inglês Keith Emerson do Emerson Lake Palmer. Em 69 ele comprou um teclado exatamente o Moog modular P3. Aquela geringonça enorme ele começou a levá-lo para os shows então ele percebeu a capacidade também não só sonora mas de performance e logo em seguida Rick Wegman já em 1974 lança o Viagem ao Centro da Terra o disco lendário dele e usava muito o Mini Moog já então o Rick Wegman chegou a declarar que jamais poderia viver sem o Mini Moog então Marcão como é que você viu tudo isso acontecer? Nós fomos testemunhas oculares dessa linha divisória desse divisor de águas de Ife Love como é que você viu tudo isso acontecer e todos os reflexos disso na música mundial? Isso veio se modificando muito rapidamente porque a tecnologia ela dá passos muito grandes num espaço de tempo muito curto então acabou surgindo a figura do produtor que era um cara mais ligado a tecnologia do que propriamente a música em si como músico eram contratados músicos cada vez menos músicos porque os equipamentos foram simulando cada vez mais a atuação dos músicos em si com o surgimento do próprio com o uso mais massificado do sampler da tecnologia de sampler e isso trouxe alterações muito grandes na produção de música eletrônica voltando a faixa I Feel Love eles tiveram dificuldade na concepção rítmica da música e lançaram mão de um recurso humano que no caso era o Keith Sparky que era um grande baterista e ele ficava tinha sessões de gravação do próprio kick do bumbo em que às vezes o próprio engenheiro saia para tomar um café e deixava ele lá gravando o bumbo o pulso da música isso é muito interessante porque depois que acabaram surgindo as baterias eletrônicas mais sofisticadas com um tipo de programação mais completa e até a gente chegar aos modelos mais recentes que já utilizam maciçamente a tecnologia de sampler e aliás com amostras de sampler muito fiéis gravadas de instrumentos acústicos com uma fidelidade com uma qualidade muito grande e a gente tem observado nos últimos anos o uso da tecnologia como determinante para a evolução dessa vertente da música que é a música eletrônica em que você com um investimento muito inferior ao dos grandes estúdios de antes de tempos antes você consegue fazer produções hoje com qualidade excelente Marcão eu não prenderia a parte vamos dizer de como foi feita a música eu vou falar como ouvinte da época que houve essa mudança eu era ouvinte do rock and roll clássico rock and roll pesado e aos poucos a gente foi sentindo a chegada de uma nova música de uma vertente nova que começou com Yes creio eu depois o Emerson Laken Palmer que culminou para nós clássicos então com a chegada do Kraftwerk grupo alemão e eu queria saber dentro desses grupos que fizeram essas músicas aliás Marcão eu ia me esquecendo e cometendo uma injustiça de um dos grupos que mais utilizaram os sintetizadores mas de uma forma mais romântica eu diria The Mood Blues e dentre esses todos que eu falei você deve conhecer mais outros aí qual você destacaria nessa evolução musical digamos assim o grupo Yes é realmente fantástico e a voz do John Anderson ela é além de única ela é enfim ela não tem assim uma palavra para defini-la de uma forma mais enfim é indefinível o trabalho do John Anderson para mim é um dos preferidos dentre os grupos que você citou Marcão eu não preciso nem dizer do prazer da alegria de ter tido você aqui conosco e precisamos torcer para que brevemente a gente possa estar todos juntos você conhecer o Minevino pessoalmente e a gente se abraçar como irmãos que nós somos e sempre muito grato a sua participação nos meus projetos sempre foi uma honra enorme foi uma generosidade da sua parte então antes de você se despedir eu queria que você deixasse a sua dica cultural para mim para a Minevino e para toda a galera que está com a gente aqui então vamos a dica cultural eu 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 vou fazer uma homenagem ao próprio Giorgio Moroda que esse cara que atravessou as décadas e fazendo música e sempre inovando um dos grandes trabalhos que ele fez foi relativo a uma trilha a trilha do filme The Never Ending Story que teve como produtor principal o Harold Faltermeyer que era também um dos seus grandes amigos e parceiros além do Pete Belote que atravessou todo esse tempo com ele Marcão muito obrigado pela sua presença saudade de você um grande beijo que a gente esteja próximos e juntos daqui a muito pouco tempo eu que agradeço gratidão a vocês pela oportunidade pelo convite e é isso eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem está legal um grande prazer Minervino conhecer você ainda que virtualmente tchau um abraço obrigado tchau Marcão um grande abraço amigo valeu Minervino Marcão nos deu a dica da trilha sonora do filme A História Sem Fim qual é a sua dica de hoje a minha dica de hoje é um livro chamado Nem Anjos Nem Demônios de Mário Sérgio Cortella e da Monja Coen é um livro muito interessante é uma espécie de bate bola um ping pong entre os dois que são filósofos de primeira mão de primeira categoria e é um livro para você ler aos poucos se deleitando com ele com cada frase que tem no livro e refletindo sobre ele e até aplicá-lo na sua vida é um livro muito interessante Heraldo lê um trechinho dele para a gente aí Minerva então vou ler uma frase da Monja Coen o tempo é uma coisa só ele é circular aquilo que fazemos que manifestamos neste momento está influenciando tudo o que já foi e o que será muito interessante Heraldo e a sua dica cultural hoje eu vou com duas dicas culturais a primeira é o filme 70 e tal é um road movie que aborda o ambiente do surf no Brasil desde aqueles tempos iniciais de Saquarema de Ipanema das ondas e aquela garotada toda que criou aquela onda toda de alimentação natural de roupa de liberdade em plena ditadura militar e que certamente desembocou nessa profissionalização do surf brasileiro hoje com as conquistas mundiais de Gabriel Medina e do nosso Ítalo Ferreira e a minha segunda dica cultural também é um livro Os Bares Morrem Numa Quarta-feira quer dizer é um título lindo claro é de um grande escritor mineiro Paulo Mendes Campos que formou com Hélio Pelegrino Fernando Sabini e Otto Lara Rezende aquele quarteto mágico da literatura mineira que veio para o Rio de Janeiro e ganhou o mundo ganhou o país inteiro e o mundo quer dizer era uma literatura suave leve e ele escrevia sobre o cotidiano do Rio de Janeiro como ninguém com os temas de sempre o dia a dia das pessoas o futebol as coisas que as pessoas gostam de fazer e que fazem parte da sua vida Geraldo leia um trechozinho da gente por favor vamos falar de futebol abre aspas para Paulo Mendes Campos e João Saldanha numa roda do Leblon protestava contra os que ironizavam a burrice dos jogadores de futebol podem ser ignorantes dizia mas de burros é que não tem nada pelo contrário o poder de síntese deles é fabuloso fecha aspas Inavino chegamos ao fim de mais um Tudo no Mundo e vamos no projeto vamos no projeto excelente nós estamos além de noticiar de entreter a gente também tem o prazer de fazer isso né E continuemos assim contando com a companhia de todos vocês que tem nos dado o prazer de participar conosco desse projeto vamos em frente Tudo no Mundo é isso aí gente muito obrigado pela participação pela audiência a gente espera vocês nas próximas nos próximos programas que a gente colocar nos próximos encontros sempre nas redes sociais nas plataformas de podcast Tudo no Mundo e a gente espera que vocês também gostem do que a gente está fazendo mandem sugestões e também divulguem com seus amigos então até o próximo Tudo no Mundo muito obrigado tchau Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda Obrigado Obrigado